Mano, esses lobbies privados vai ser muito louco, cara Eu acho que mais tarde rola de fazer um lobby, hein Vou fazer um lobby Olha o exótico Não, não quero treta agora não, mano Larga de doideira Para com essa porra Deixa eu pegar uma arma aqui, ó Aí vazou o cara O cara já vazou Não quero bazuca não, obrigado Hahaha, roubei mesmo Trouxa Vou trocar de igual, sinto muito de igual, mas Você sabe que você é ruim pra caralho, né Nossa, esse tal do mito É foda, né Onde que foi minha caçada, hein Nossa, que ela tá lá no galpão, mano Comprar minhas coisas aqui e vou lá Mas acho que não vai dar tempo, não 30 segundos é muito pouco 7 segundos Se eu acertar um headshot nele, não vai dar tempo, ó Pelo menos eu já sei que ele tá naquele avião ali, ó Nossa, véi Modo solo é muito bizonho, cara 9 horas da manhã Tem quase 500 pessoas aqui, né Só os EAD A live numa aba e a aula na outra Tem caçada aqui Vambora, vambora, vambora Nossa, a zona tá fechando Não, você não vai levar meu carro, não Vantolinho Gatekeep que eu vou dar nesse cara aqui, ó Tadinho Tá de selfie O lindo Ah, nem Vou ter que matar ele de novo Tem que matar o cara duas vezes, véi Ah, tem um doidão lá em cima do negócio, ó Eu vou fazer o quê? Vou dar a gate Olha lá ele Ô, meu lindo Vou te pegar agorinha Deixa eu só subir aqui primeiro Ih, tem um cara aqui, ó Não vou poder subir Ah, não Para Tá em cima da torre Tá em cima da torre Ô, os caras que jogam solo É muito psicopata, véi Na moralzinha mesmo Os caras são muito doidos, véi Olha lá o cara Travou meu jogo Quê? Porra O cara não quis morrer, não Ué Tirei o azul e deu uma bala de cara O cara não morreu, mano Ah, tinha um cara aqui também, ó Eu não sei se ele tá lá ainda É esse doidão aqui Ué, meu consagrado Por que que não passou em cima? Uá Passei do lado do cara Fez cosquinha o carro nele Sem trofe é foda, véi Meu carro tá quase indo pro brejo E aí, meus queridos Vocês sabem que vocês vão ter que sair daí agora, né? Vocês estão ligados ou não? Não sei se vocês estão ligados Eu preciso de vant Aviso, vant sem... SPV pra reabastecer Eu preciso de vant Nossa, se tiver um cara aqui camperando Eu vou ficar triste, véi Olha Vou usar Vou pegar E vou embora Nó Aí não, meu consagrado Aí não, mano Se bem que ele não tá no prédio Ele tá correndo pro prédio agora Então tá Tem um cara aqui E tem um cara ali Certo? O cara tá de fora Ah, não O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Os caras do solo é muito estranho, mano O que que tá acontecendo? O cara tava esperando eu passar pela porta, véi O cara tava de boa lá, assim, ó Vai passar um cara aqui Nossa, o mal do solo é muito estranho, véi Na moralzinha mesmo É muito esquisito jogar isso aqui, cara Não consigo acostumar Olha, tinha uma grana ali que dava pra eu comprar outro vant Ah, e o medo de subir os prédios E ter uns malucos Agora eu vou ser o maluco do prédio É cada uma Mas é cada uma Que você fica sem entender o que que tá acontecendo É muito bizonho esse modo, véi Que que é isso, véi Será que dá tempo de passar na loja aqui? Querendo um vantolinha O cara desceu? Não sei Opa, 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 opa Tem um cara aqui, mano O que esse cara tá fazendo? Gente, o que que esse cara tá fazendo? Na beirada da safe aqui Alguém me explica O que que tá acontecendo, mano Alguém me explica Por favor Eu não consigo entender, véi Eu não consigo entender O que que é o modo solo Mano Eu não sei jogar solo, véi Eu não sei jogar solo, véi Isso aqui é muito estranho, cara Ainda morri pro cara da caçada Que eu tava viajando ali Tal do mito é foda, né Está aqui a granada pra trás De maria Acho que tem gente aqui Ai, ai, ai Ó o cara no meio do nada Campeirando no meio do nada Não vou embora Jogo, você podia me dar uma arma Pra uns coletes Não vai dar ruim Tudo ZAD aqui na live, hein Fala sério Fala sério, véi Eu abro live no feriado Dá 200 pessoas, mano Aí você tá tudo dormindo, né No feriado Agora vocês estão cabulando aula aqui, né Mano, se eu falar pra vocês Que eu tô totalmente perdido aqui Vocês acreditam? Totalmente perdido aqui, mano Não sei o que eu faço Acho que minha caixa tá quase caindo Eu vou pegar esses dinheiros aqui Vou comprar uns vant What the hell Olha o jeito que os caras jogam, mano Olha o jeito que os caras jogam no solo Ah, foda-se Vou aqui mesmo Vou chamar a atenção dos caras pra lá, ó Hihi Porra de berço Bora, caçadinha Bora Ou não bora Olha lá o doidão Por que não matou? Oxi Oxi Ah não Aí eu trollei, viu A última Você não vai recuperar o colete não, meu consagrado Ué Tá doidão? Vou ver se eu junto 10k Nossa, eu preciso de colete urgente, ó Caramba Como eu preciso de colete, véi Ô jogo Você podia mandar uma bolsinha pra mim, jogo Tadinho Meti logo o Stop Empower na LMG Foda-se Nossa, vou ter que pegar esse cara Olha lá ele Ah, ele subiu, ó Subiu Subiu nada Olha ele aqui Ixi, errei Da onde? Lá de cima? Cara, vai roubar a minha kill Isso Obrigado, gente Muito obrigado Cara, eu tô até gostando do modo solo, véi É bizarro o jeito que os caras jogam Você passa mais raiva Mas é divertido, sabe? Pegar uns caras doidão assim Acho que o que eu mais gosto também É dar um tiro de sniper nos caras Normalmente ele morre, né? Isso é fantástico Mano, vou fazer campeonato só de subs, véi Vai ser muito louco Tá, tem um doidão ali na montanha, certo? Vou pegar o da montanha primeiro Porque ele tá... Eita porra, ó Tinha um cara aqui, ó Com medo de tomar um gate dele Não, usei o bagulho sem querer E aí, meu consagrado Você tá bom? Você tá maravilhoso como eu? Cara, não tem jeito A cara é a melhor sniper, véi Tá, é o seguinte Deixa eu fazer minha estratégia aqui Tem três caras pra lá Eu vou pra lá, mano Foda-se Tá, então tem dois na minha frente Um na rua Vou pegar esses dois aqui E vou pra direita Não, você não fez isso não, meu consagrado Pô, o cara tomando tiro Tô tomando tiro aqui, ó Vou parar e pegar a caixa, mano Aí é foda X1zão brabo aqui agora, ó O cara tá perdidão, mano O cara tava viajando ali, véi Que que é isso? Será que ele entrou no primeiro Ou no segundo galpão? Acho que foi no segundo, hein Deixa eu ver Foi no primeiro Você me deu uma Bela de uma graninha Nossa, errei o cara parado, mano Aí é foda, gente Aí o cara parado é foda, gente É que lá agora Pelo menos ele já tá Meio atordoado, assim, né Ele já tá meio Tomei um tiro De longe Tá de fora, né Meu consagrado Que que esses caras sentem, mano O que que os caras sentem, velho Ô, o modo solo É o modo mais bizonho que tem, véi Mude minha ideia Por que que eu tô tentando pegar bolsa Se eu já tô com bolsa, mano Aí eu não sei quem que é pior Os cara ou eu Chegando mais pra metade do game Vai tendo uns caras mais bizonhos Entendeu? Uns caras mais esquisitos Vou botar um vantolo aqui Pra dar uma olhada Vai ter um cara topo super E vai ter um cara aqui, certo? O cara das costas vai vir correndo Vou dar gatekeep nele depois Esse doidão aqui Eu tô preocupado Esse cara tá muito escondido Ah Você não tá dentro da garagem, não, né? É sério? Vai, vai restar Vai restar, vai restar Vai resta mais Caralho, mano Será que eu subo nesse negócio? Vou subir, vou subir, ó High ground High ground é sempre bom, né, galera? Tá ligado, né? Olha lá, ó Ai, os cara é muito exótico, véi Eu não devia ter atirado nele, ó Nossa, cara, é rápido O cara foi ligeiro, véi Vazado aqui Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber, mano Eles tão curtindo um solo, né, véi? Os caras gostam de ver os outros sofrendo Pegou goxa esse safado aqui Ou ele tava atirando? Ele tava atirando lá na loja, né? Eu achei que eu tinha carregado Você expira? Você expira que eu achei que eu tinha carregado? Porque eu pensei Putz, vamos em bala, vou carregar Eu apertei o... Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Então foi isso Parou de atirar, né? A arma Eu apertei sem querer o Dead Silence E não carreguei, não Aí é foda, viu? Como é que eu vou matar esse cara agora? Mano, será que se eu entrar nessa janela aqui Desse jeito eu consigo pegar o cara? O que que esse cara fez aqui? Ai, eu só tenho dois coletes, guys Ai, obrigado, jogo Eu queria uma granadinha, jogo Se você me desse uma granadinha Eu tava feliz Tem máscara não? Tem máscara não? Tem máscara não, carai? Não vi a máscara Vou morrer no gás Eu matei o cara Eu tô feliz, velho Eu matei o cara Tá ótimo Tá maravilhoso